Fala galera do canal, galera eu quero ensinar vocês como regular esse box de canto aqui ó, meu box ele tá caído aqui ó, ele tava caído, tava né, já regulei ele, mas ele tava caído aqui fazendo com que as portas aqui ficassem abertas, agora pode ver que tá bem alinhadinho, aí embaixo lá ó, ele ficou um pouco desalinhado ainda, o certo é ficar assim ó, mas não tem problema que na verdade esse aqui ó, essa tem que fechar dentro dessa aqui ó, tá vendo? Ó, desse jeito, tá vendo só? Então pra regular isso aqui galera, vocês tem que, vocês tem que abrir aqui ó, não sei se o teu box é igual o meu, mas se for parecido com o meu, vocês vão te ver aqui por dentro dele ó, ó a tampa tá uma por cima da outra aqui, tá vendo? Essa tá por cima dessa, então você tem que tirar essa aqui primeiro, então você vem desse lado aqui, se tiver silicone, você vai tirar o silicone que tem aqui ó, você tira o silicone e puxa ela, tá puxando pra baixo ó, pra baixo ó, pra baixo, já soltou, tirou, e olha só, então o box ele é assim por dentro ó, box do banheiro, geralmente galera, é pra ser tudo igual, olha só, ele tem uma pecinha aqui ó, tá vendo? tá vendo? A minha, essa peça aqui tava com os parafusos soltos, eu coloquei uns parafusos maior aqui ó, tá vendo? Coloquei uns parafusos maior, e esse calço aqui ó, ele tava caído, tanto desse lado quanto do outro, então eu coloquei o calço e também a cuia, também tem uma cuinha, uma cuia ali dentro ali ó, aquela cuia tava caída também, então eu tirei toda essa parafernália aqui, tirei ele fora, e assim você vai desmontando, ver como é que desmonta, pra desmontar você tem que tirar essa porta aqui ó, se você for desmontar toda essa estrutura aqui, você tem que tirar a porta, e pra tirar a porta galera, é só levantar ela pra cima aqui ó, tá vendo que ela tá dentro do trilho, as rodinhas? Então você vai erguer ela pra cima, puxar pra trás, e soltar no chão, bem devagar, coloca algum pano, um tapete bem embaixo aqui, onde é que você vai soltar ela, se você bater o cantinho dela, ela explode, você perde o vidro, então tem que ter muito cuidado pra fazer esse trabalho aqui, se você, se você é do lar aí, não sabe, não tem experiência, muito cuidado pra fazer, beleza? Então galera, olha só, como ele tava, tava sem o calço aqui, embaixo, tá vendo? Quando a porta vinha aqui pra frente aqui, onde é que ela tá, o peso dela vinha pra cá, e aqui tava levantado, se você olhar no teu box, se ele tiver levantado aqui ó, esse cantinho aqui ó, na hora que a porta estiver fechada, tá que nem o meu tá aqui, então você tá com esse mesmo problema que eu tava aí, então você tem que colocar um calço aqui, ou ver se essa peça não tá frouxa, solta, igual a minha tava aqui, e coloca outro parafuso, outra bucha, dá um jeito de colocar, fixar ele, ele tem que tá bem fixo, bem firme, se você erguer ele com a mão aqui, ele erguer um pouquinho pra cima dele, ele tá solto, o problema não pode tá solto, ele tem que tá preso, beleza? Então se ele tiver solto aqui embaixo, tiver erguido aqui ó, é que o teu box, ele tá caindo pra frente aqui, e daí na hora que ele cai pra frente aqui, ele abre né, então que você fecha as portas do box aqui ó, ele não fecha certinho embaixo, lá embaixo ele fica aberto, e aqui ele fica fechado aqui em cima, e aqui eu deixei um pouquinho aberto em cima, porque ó, caso ele alaciar alguma coisa, baixar um pouquinho mais alguma coisa, ele vai chegar bem no lugar certinho, por isso que eu deixei um pouquinho aberto aqui na faixa de um milímetro aberto em cima, pra na hora que ele fechar, cair no lugar certo. Aqui desse lado é a mesma coisa, ó, pra tirar ó, ó, já soltou ali ó, ó, e esse lado aqui ele tava curu, esse calço tava solto, é a mesma coisa galera, olha só, a mesma coisa do outro lado, ó, é um calço que tem embaixo aqui ó, que eles colocam, e esse calço ele tava solto aqui pra frente aqui ó, inclusive eu vou até colocar um pedacinho de madeirinho, um pedacinho de plástico aqui, pra ele não correr pra frente de novo aqui, ele correu sozinho pra frente aqui ó, com o tempo, e daí ele tava erguendo aqui também, não é que a folha do forro ia pra frente aqui, não é que a folha do forro, na hora que a folha do box ia pra frente aqui, ou o peso cair aqui pra frente, ele levantava aqui, e nisso ele vai trabalhando o parafuso, o parafuso vai soltando, entendeu? Então por isso que você tem que fazer a manutenção desse troço aí. Então aproveitando galera, olha lá, já aproveitando a pegada, o que vocês vão precisar de uma chavinha de fenda pra tirar o parafuso, um alicate, se vocês quiserem regular a rodinha aqui ó, vocês giram só com esse parafusinho menor, frouxa ele um pouquinho e gira aqui ó, porque a rodinha ela faz a regulagem de erguer e abaixar aqui o vidro. Então se você quiser regular a altura, regular aqui também ó, se você ver que tá bem preso, e pode ser que esteja só desregulada a rodinha também pessoal, então se você tiver só desregulada a rodinha, o parafuso frouxo aqui, uma rodinha quebrada sem a bordinha, bora ver que a minha rodinha já quebrou também as duas aqui ainda ó, eu vou ter que trocar essas rodinhas, tá vendo? Olha ali ó, tá vendo que ela quebrou ali ó, então eu já vou ter que trocar essas rodinhas também, na hora que eu ver que for para o Belelé ao mesmo, daí eu vou ter que trocar ó, na hora que você vai fechando ela faz um barulhinho ó, ela dá o pulinho bem na hora que passa na quebra da rodinha, então faz um barulhinho esquisito, beleza? Então, essa foi a dica de hoje aí, de como regular um box de banheiro. Eu não vou regular porque a minha já tá regulada, eu não vou desregular para mostrar para vocês como é que é, mas basicamente é isso, vocês tem que fazer só esse espaço aí, vocês vão conseguir regular tranquilamente. aqui ó pessoal, se você não entendeu muito bem, aqui é com alicate ó, você vai, tá vendo que a rodinha ela tá, ela é deslocada ó, ó, deixei bem reto o celular, tá vendo que ela é deslocada? Tá vendo que ela tá mais para cá ó, se eu girar esse parafuso ela vai descer para baixo aqui, e consequentemente o vidro vai erguer, e se eu deixar essa parte que tá mais, mais larga para cá ó, deixar para cima, ela vai abaixar para baixo, entendeu? Por isso que ele tem esse deslocamento na rodinha, pode ver que um lado tá para cá da rodinha, aqui não tem nada parecendo a rodinha, tá vendo? Eu tô reto com a câmera em cima dele aqui, beleza? Então é isso galera, e aqui vai os parafusos, vai aqui dentro, para você parafusar esse parafuso, mexer com esses parafusos, você tem que tirar essa peça aqui, para tirar essa peça, para tirar essa peça aqui, vocês precisam tirar o vidro daqui ó, vocês precisam tirar o vidro, desencaixar o vidro para cima, soltar para trás e baixar no chão, e tirar para fora, ou deixar encostado no cantinho aqui, para vocês conseguirem mexer, senão vocês não vão conseguir mexer, e vão acabar quebrando mais ainda, beleza? Lembrando que tem que ter muito cuidado, que senão vocês só vão ter mais prejuízo, se quebrar um vidro desse, beleza? Aproveitando já que você vai mexer, já passa uma vaselina, alguma graxinha aqui dentro, e também passa nós rondando uma graxinha aí, que já fica tudo top, tudo show de bola, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais uma dica aí do Will Gambiar, fazendo uma gambiarrinha aqui em casa, que a patroa já estava enchendo o saco, porque o box estava ficando aberto, estava entrando vento, na hora que estava tomando banho, não sei o que, e agora ó, cara, estava bem deslocado mesmo, estava na faixa de um dedo, aberto embaixo ali ó, a grossura de um dedo, estava entrando vento mesmo, pra caramba ali dentro, então se você está com esse problema, pega essas dicas, que você vai conseguir resolver esse problema aí, beleza? Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo, tchau!